Agora a gente vai começar o programa e falar dessa novela, né? Treina! Daí, para de treinar! Daí, volta treino! Aí, para de treinar! Robson e Lázari, me conta um pouco dessa história. Você que está triste porque o ET não está aqui hoje. Bom dia! Bom dia, Mauro! Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o show de bola, para quem joga em casa com a massa, Kelly Pedrita. Que coisa, né? Livres do ET, pelo menos por um dia. É isso aí. Mauro Miller, é o seguinte. Realmente é uma novela com situações específicas em cada localidade, com cada clube uma situação. Mas vamos tentar resumir. No decreto do Governo do Estado, da última terça-feira, da quarentena restritiva por 14 dias, não é um serviço essencial ao futebol. Então, se você levar ao pé da letra, não poderiam estar treinando. Mas não é bem assim. A fiscalização também não é tão rigorosa, até porque há coisas bem mais importantes, né? No momento, infelizmente, com números muito altos da pandemia de Covid-19 aqui no Estado. Então, cada localidade está encarando de uma maneira diferente. Por exemplo, no Coritiba, Ceteira Graciosa, que fica em Colombo. Ontem, a Prefeitura de Colombo, ontem de manhã, decidiu que vai acatar todas as recomendações do Estado e vai agir com rigor, inclusive, com o Ceteiro Curitiba. Então, o Coritiba está impedido de treinar no Ceteira Graciosa. O clube alega que não foi notificado, mas já desmarcou o treino de hoje. Ampliou a folga do fim de semana, que seria só no sábado e no domingo para os jogadores. Já ampliou para três dias, para ganhar um dia a mais e tentar resolver essa situação, decidir exatamente o que vai fazer com os treinos a partir de segunda-feira. No Paraná, há um acordo com a Prefeitura de Quatro Barras, onde fica o Ceteiro e o da Grália. Não há proibição e o Paraná segue treinando normalmente. O Atlético chegou a interromper os treinamentos quando a cidade de Curitiba estava com a bandeira laranja. Veio o decreto do Estado, que amplia, inclusive, as restrições e amplia a área até de atuação de uma quarentena mais rígida, mais rigorosa. Mas o Atlético tem um entendimento diferente e está treinando ultimamente, normalmente, lá no CT do Caju. Então, é uma novela, cada situação, cada clube, cada localidade com sua peculiaridade. Ao mesmo tempo, os dirigentes devem voltar a conversar hoje com a Federação Paranaense de Futebol para tentar achar uma solução para o encerramento do Campeonato Paranaense. Aquela data do dia 15 de julho, menos de duas semanas estaríamos dela, fica bem difícil. Mas os dirigentes vão voltar a conversar, vão tentar achar uma solução junto com a Federação e ganha força nos bastidores, a possibilidade de ter uma alteração no regulamento ao invés de dois jogos na etapa dos mata-matas, um jogo por fase, e aí o campeonato terminaria em uma semana. Poderia ser empurrado um pouco mais para frente, bem para o finalzinho de julho, começo de agosto, claro, dependendo de autorizações, mas essa é uma tendência, é uma possibilidade que vai ser conversada hoje entre os clubes e pode sair do papel. Mauro? Beleza, Adela. Obrigado pelas informações.